E depois da realização do sorteio, da promoção que muita gente participou e muita gente contemplada, o Grupo Magnolia dá um up em sua vida, chegou o momento de entregar a premiação. Vamos aqui com três sortudos, o seu Donato, a dona Madalena e também o seu Márcio. Primeiramente, o seu Donato está aqui com a gente, veio receber a premiação. Seu Donato, foi pego de surpresa com essa premiação, com esse sorteio? Foi uma surpresa e fiquei muito feliz. Surpresa boa, né? Surpresa boa. Em primeiro lugar, também quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu, essa premiação. E também quero agradecer o Grupo Magnolia que o entregou, o meu presente que o Deus me deu. E também o Grupo Eletrolar, nós abastecemos aqui no Grupo Magnolia porque o produto deles é de primeira qualidade. E que Deus continue abençoando o Grupo Magnolia e a sua diretoria. Obrigado. Agora com a dona Madalena, que também é uma das ganhadoras. A dona Madalena, foi pega de surpresa também. Surpresa boa hoje, hein? Surpresa boa. Eu não acreditei. Na hora que a menina me ligou, aí eu disse, ela me ligou perguntando quem que estava falando. Eu falei, não, você quer falar com quem? Ela disse, com a Madalena. Aí você, eu digo, sou eu. Eu disse, é porque você foi a ganhadora do prêmio. Aí eu digo, não estou nem acreditando. Foi uma surpresa boa, viu? Uma surpresa muito boa. Ganhou gás, ganhou combustível. Agradeço a Deus, agradeço o Grupo Magnolia, o Seu João e todos que participam desse... Agradeço a todos, né? Por essa oportunidade. Muito bem. Vou falar agora com o Márcio aqui, Márcio Silva também, que é um dos ganhadores. Márcio, surpresa melhor que essa, né? Rapaz, eu estava precisando mesmo desses quatro pneus, viu? É pneu, é combustível, é gás. É gás, chegou na hora boa, viu? Então, já vai trocar o pneu do carro? Ah, rapaz, já vou encostar ali e fazer a substituição dos que eu tenho ali, que estão feios. Muito bem. Então, promoção, cada um ganhou um kit com botijão de gás durante um ano. Também abastecimento e os pneus do carro. Vou falar com o Seu João Rolim, tá? Depois o Carlos Augusto. Seu João, promoção do Grupo Magnolia, mais uma promoção de sucesso. E estão aqui, todo mundo agradecendo o Grupo Magnolia por essa promoção. Isso é importante, provar que nós estamos ativos aqui no mercado de combustível e também fazendo alguma coisa em prol do nosso cliente, né? Haja visto que se faz isso há muitos anos e a lisura da empresa que trabalha com a liquidez e dando o que o nosso cliente merece, né? Então, tá aí, eles estão muito alegres, vão receber pneu, botijão de gás, vão receber combustível. Isso é importante, provando que nós estamos ativos aqui no mercado e nós só temos que manter a nossa empresa com a nossa clientela. Isso é importante. Seu cliente não existe empresa. E o que nós fazemos é crescendo e servindo com nossos clientes. Muito bem. Vou falar agora com o Carlos Augusto, que é o diretor comercial do Grupo Magnolia. Carlos Augusto, mais uma promoção de sucesso. Cinco pessoas que foram sorteadas recebendo o seu prêmio nesse momento e outras promoções que estão vindo por aí também, né? Com certeza. A gente fica muito feliz de estar fazendo uma promoção dessa que ao mesmo tempo que divulga a marca e os produtos do Grupo Magnolia ajudam o nosso consumidor. Que é o nosso, que nem o senhor João falou, é a nossa razão de ser, entendeu? E aí, nesse ano que nós vamos comemorar 50 anos de mercado, a gente fez essa promoção e como você falou, é a primeira de algumas que nós vamos fazer durante o ano, tá certo? E sempre em parceria com nossos consumidores. Fala pra gente o que essa turma ganhou, um ano de combustível, fala pra gente. Como a promoção fala, um up na sua vida. Então a gente tá melhorando a vida das pessoas, dando o que? Um ano de gás, botijão de gás, um ano de combustível e uma troca de pneus pro veículo que eles escolherem, entendeu? Então, com isso eu acho que é uma boa premiação pra todos eles. Muito bem. Então, promoção aqui, os ganhadores, três dos cinco ganhadores aqui e você que ainda não ganhou, abasteça no Grupo Magnolia, compre seu gás aqui também no Grupo Magnolia, troque seus pneus no Magnolia Pneus e concorra. Como o Carlos Augusto falou, outras promoções estão vindo por aí, afinal de contas, são 50 anos de história em todo o Maranhão, né? O Grupo Magnolia vem você também fazer parte dessas promoções, participar e pode sair com os agraciados aqui, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.